Hoje, segunda-feira, fim do festejo de São Benedito, festejo encerrado, mas uma tradição permanece, que é o Lava Pratos do Parque Biapaba, que continua funcionando ainda na noite de hoje. Mas Concelos, esse Lava Pratos aqui do parque já é bem tradicional todos os anos? Exatamente, é muito tradicional, a população vem prestigiando a cada ano, inclusive esse ano a igreja vai funcionar normalmente, o movimento aqui no Afetheatro Dom Jacinto vai funcionar normalmente, nós estamos aí com uma promoção maravilhosa, ingresso pela metade do preço, somente R$ 2,00, onde a população vai brincar muito mais, vai aproveitar, se divertir muito mais, gastando muito menos. Finalizando o festejo de São Benedito, nós estamos vivendo num período de crise, mesmo com essa crise, como é que se analisa, avalia a realização do festejo esse ano? Olha, eu acho que muito boa, uma festa que correu em paz, está correndo em paz, e sempre foi uma festa brilhante, né? Porque a população de Pedreiras realmente tem um apreço muito grande por esse festejo que é maravilhoso, que brilha a cada ano. Garantia de que em 2017 vai estar de volta aqui para participar mais uma vez. Querendo Deus, aqui estaremos novamente para participar desse festejo. Deus é bom e vai nos dar a oportunidade de, em 2017, podermos voltar ao festejo de São Benedito.